Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer a tiragem para o signo de peixe para o mês de Maio. Eu vou iniciar com os arcanos maiores e vou fazer uma mini roda psicológica. O tarot que eu estou a utilizar é as lendas divinas e tenho os oráculos, os chakras, o anjo dos romances e o guia dos anjos. Eu vou dar início à tiragem para o mês de Maio para peixes. Hoje vamos ver o que a espiritualidade tem para nós, qual a informação ou a mensagem. Eu vou iniciar com família, criatividade, sucesso, trabalho, Prosperidade, amigos, relacionamento e, por fim, espiritualidade. No centro eu vou tirar o chakra, a nível de saúde física, física espiritual, Porque os chakras trabalham também o nosso mundo físico. Porque quando os nossos chakras não estão alinhados, nós estamos doentes. Nós sentimos dores, nós sentimos má suspensão, nós estamos tristes, desmotivados. Vamos então ver qual é o chakra para peixes no mês de Maio. Por favor, o chakra para peixes no mês de Maio. Para relacionamentos eu vou utilizar como uma mensagem extra o oráculo dos anjos do romance. para uma mensagem extra ou para completar a resposta do nível de relacionamentos. Vamos ver. Vamos ver. Agora, a lâmina para relacionamentos. Peixes de Maio. Qual a lâmina para peixes para o mês de Maio, por favor. O mês de Maio para peixes, por favor. Qual a lâmina para peixes, por favor. A lâmina para peixes. Ela virou. E vamos tirar o conselho dos anjos para a espiritualidade. Peixes, por favor. Peixes para maio. Peixes para maio. Peixes para maio. Peixes para maio. Por favor. Twerk. Peixes para maio. norositionedora. Peixes para maio. Peixes para maio. Peixes para maio. Peixes para maio. Vamos dar início à leitura, vou só olhar um pouco mais os arcanos menores que nos vão dar uma clarificação aos arcanos maiores para cada posição. Vamos começar pela família, temos o Papa, o Papa fala-nos em laços familiares, em casamentos e vamos ver o que é que eles nos querem mais referir, porque aqui falam de ligações importantes, ligações fortes, pode falar de filhos, pode-nos falar de casamentos, fala-nos de elos, de família muito próxima a peixes. Vamos ver então a nível familiar para peixes, por favor. O Papa, nos posso dizer a nível familiar para peixes para o mês de maio, por favor. Temos o dois de espadas, os dois de espadas falam-nos de escolhas. Esta escolha pode afetar ou pode afetar de alguma forma o laço familiar, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Depende do tipo de escolha, do tipo de motivo que se faça à escolha. Mas aqui falam-nos de uma escolha que pode afetar toda uma estrutura familiar ou um casamento. O peixe no mês de maio tem uma escolha importante a fazer a nível familiar ou a nível de quando são casados, a nível do casamento. Mas se for algo que tenha a ver com o relacionamento, a resposta também está aqui. Temos aqui a parte do relacionamento que nos vai completar o lado familiar, porque eu acho que aqui a minha intuição é que tem a ver com casamentos. Tem a ver uma escolha que pode afetar um casamento. Vamos tirar a criatividade. Temos a força. Fala-nos a criatividade aqui é a força interior, não é a força física, é a força interior. Tu tens a força interior de criar, de procriar aquilo que queres, aquilo que desejas para ti. E vamos ver então o que é esse desejo ou essa força interior, essa criatividade que se está a manifestar através do arcano maior força. por favor. Por favor, me podem dizer de nova força a nível de criatividade. Temos o 3 de ouros. Temos o 3 de ouros. aqui fala em estudar aquilo que queres criar aquilo, a motivação, a ideia que tu tens. Aqui pede-te que podes precisar de alargar os teus conhecimentos através de estudos, através de buscas, através de outros conhecimentos, de mais conhecimentos sobre aquilo que queres criar ou pensas nesta ideia que neste momento tu tens. tente buscar mais, pesquisar mais sobre aquilo que realmente queres aprender, a ideia que tu tens, o objetivo que tu tens ou a criatividade ou aquilo que queres criar neste momento, porque tu tens a força interior para isso. Agora vou ver a nível de trabalho. Temos a torre. A torre fala-nos em mudanças drásticas, mudanças que a gente não está à espera. No trabalho pode-nos falar em um despedimento, mas neste momento as coisas estão tão complicadas que muitas firmas são obrigadas, ou estão a saber, obrigadas a fazer os despedimentos. Aqui também fala-nos de que podes ser tu a pedir esse despedimento, a autodespedir-te, mas vamos ver o que é que se trata mais profundamente a nível de trabalho. Por favor, para feixes no mês de Maio, por favor. Temos o Ajo de Espadas. O Ajo de Espadas fala-nos de verdades, de cortes, cortes de algo que não serve. Aqui temos as águias, as águias falam-nos de alguém que tem um ponto de vista muito mais avançado, mais abrangente. Fala-nos de sabedoria, porque a águia tem a capacidade de estar no alto e ver a sua presa para apanhar. E aqui fala-nos que, apesar de acontecer, se calhar, o despedimento ou tu próprio te despedires, tu vais ter a sabedoria, a clareza de mente, porque as espadas representam a mente, o pensamento, a clareza de mente, te agarrar-se a esta nova oportunidade para veres com olhos de água, com olhos de falcão, uma nova oportunidade, se calhar mais próspera para ti, algo que se calhar realmente queres muito fazer, pode ter a ver com esta ideia que temos no lado da criatividade, que te pede para estudar, se calhar, este tempo que estás desempregado, podes utilizar este tempo para evoluir, pesquisar, estudar a ideia que tens em mente, descobrir as melhores formas de aplicar essa ideia, ou então aprender a fundo como poderás fazer a ideia em si. Mas tu tens a força interior para isso, e daí a força interior também tem a ver um pouco com a águia, porque há águia, apesar de estar a vários quilómetros de altura, ela tem aquela força interior, aquela garra de conseguir ver as suas presas, aquilo que quer apanhar, aquilo que quer alcançar. e é isto que temos para ti. A nível de sucesso, temos um mago, aqui fala-nos de alguém que é co-criativo, alguém que tem todas as ferramentas para criar o sucesso que quer. E, mais uma vez, tem a ver com a criatividade que tens a força interior para criares. Aquilo, aquela ideia que tu tens em mente, tu consegues, tu tens a força interior, tu tens o mago. O mago, a nível de criatividade, é o máximo. É alguém que é capaz de usufruir de todas as ferramentas que tem para obter o sucesso que almeja. Aqui temos o 5 de copas, a acompanhar o mago. O 5 de copas, eu acho que este 5 de copas tem a ver com o trabalho. No início, se perdes o trabalho ou se tu te desempregares do trabalho, o 5 de copas normalmente é chorar pelo leito de ramado. Mas temos sempre duas copas na mão. Não te foques naquilo que perdestes, mas foca-te naquilo que podes conquistar nestas duas copas. O teu sucesso está nestas duas copas e não nestas três que se partiram. E estas três que partiram pode ter a ver com a posição do trabalho, perder o trabalho, teres que te despedir. Tu és capaz, tu tens o mago no sucesso. O sucesso está nas tuas mãos. Não te concentres naquilo que perdes, mas sim naquilo que podes conquistar com estas duas copas e com a tua força interior. Agora vamos ver a prosperidade. A prosperidade não fala só de dinheiro, atenção. A prosperidade fala a nível emocional, a nível de estabilidade psicológica, estabilidade emocional. Nós temos um dois de... Peço desculpa. Temos os enamorados. Os enamorados falam-nos de escolhas entre o coração e a cabeça, entre a lógica e o emocional. E aqui a prosperidade, como eu digo, pode falar a nível de relacionamento, pode falar a nível de trabalho, pode falar a nível financeiro, mas eu aqui acho que a tirada, a tiragem de peixes está muito ligada à questão familiar. Mas vamos ver. Temos o Cavaleiro de Bastos. O Cavaleiro de Bastos fala-nos de alguém que é um pouco... vai e vem. Não é uma pessoa muito estável. Fala-nos de alguém que age por paixão, por impulsividade. Fala-nos também de novas oportunidades, sim. Fala-nos de novas oportunidades, mas aqui fala-nos também de uma escolha que terá que fazer nesta prosperidade. A escolha entre a lógica e o coração. E aqui temos novamente na família também a escolha, que pode afetar a família. E esta escolha pode ter a ver até com questões profissionais. Porque aqui o Cavaleiro de Bastos fala-nos de movimentos. O Bastos é trabalho, é a criatividade, é o fazer, é o querer. E fala-nos novamente da escolha. Esta escolha é importante entre a cabeça e o coração. Entre o pensamento e o coração. A emoção. Agora vamos ver a nível de amigos. Amigos temos o logo. Temos novas amizades. Amizades fresquinhas. E vamos ver quem são estas amizades. Se são boas, se são más. Aqui o louco é o lançar-se no escuro. É ter o lançamento de fé. É o lançar-se para ver. Temos o peixe de ouros. Que nos fala de oportunidades, novamente. Aqui tem mais a ver com o nível financeiro. Aqui pode-nos dizer que, a nível de amigos, que através de amigos, de novos amigos, de novas pessoas que irás conhecer. Poderás ter a oportunidade de ter algo mais estável. Uma oportunidade mais estável, apesar de ser uma oportunidade que se calhar não é assim muito grande. É estável. É uma coisa estável. Porque Terra fala-nos de estabilidade. Que pode vir através de novos contactos, através de novas amizades. Tens que estar atento. Quais as propostas, quais as novas oportunidades, os novos amigos. O que te terão ou te trarão no futuro. Agora vamos ver, então, a nível de relacionamento. Temos a temperança. A temperança fala-nos em equilíbrio. Que pede-nos equilíbrio no relacionamento. Balancear o que é importante, o que não é importante. O que pode deixar atrás, o que não pode. Por isso é que eu digo, eu acho que a nível familiar e a prosperidade. Porque a prosperidade também tem a ver, pode ter a ver e tem a ver com a nível familiar. Fala-nos aqui de escolhas muito importantes que podem afetar a família. Mas pede-nos equilíbrio, avaliação naquilo que realmente é importante. Foca-te naquilo que é realmente importante. Vamos ver o que nos tem a dizer os arcanos menores. Para confundar a retirada dos relacionamentos. Por favor, para a temperança. O que mais me posso dizer para a temperança, por favor. Para a temperança. Temos o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é uma opção muito lógica. Uma opção que avalia muito. Para tomar uma decisão, avalia todos os pontos. Avalia com moderação. Não só com a mente, mas com o coração. Porque muitas vezes o Rei de Espadas pode se tornar uma opção muito fria. Uma opção muito analítica, que deixa o coração de parte. E daí o arcano maior será a temperança. Não penses tanto com a mente, com a cabeça, com a lógica. Mas equilibra as tuas emoções com o coração também. Porque estamos a falar possivelmente de pessoas e mais uma vez o casamento. Relacionamentos com filhos. E aqui diz... A tua vida amorosa está a ser afetada por crianças. Aqui acho que esta escolha para o signo de peixe no mês de Maio tem a ver, se calhar, com os filhos. A escolha, se calhar, um trabalho, um novo trabalho que seja mais longe. Ou até mesmo a perda do trabalho. O lançar-se na nova ideia, que hoje aqui é a ideia de criar algo novo. Acho que certa parte faz com que a escolha seja difícil para o signo de peixe para o mês de Maio. Porque avalia muito ou pensa muito na situação familiar. Neste caso, impossíveis filhos que a relação possa ter. Mas a temperança está aqui e diz, avalia com moderação. Não só com a cabeça, com a lógica, mas sim com o coração. Há que ponderar todos os prós e os contras da decisão. O conselho espiritual. Temos um imperador. E vou tirar uma clarificação a nível espiritual. Para o imperador, por favor, que podem dizer ao imperador a nível espiritual. O imperador pode ser uma pessoa muito vígida. A nível espiritual pode ser uma pessoa que esteja fechada à espiritualidade. O que é o que eu acho aqui? Acho que aqui os peixes, apesar de ser, os peixes normalmente são pessoas muito intuitivas. Eu acho que aqui o imperador a nível espiritual pode nos falar de alguém que, um ateu. Alguém que não acredita muito na espiritualidade. Alguém que é fechado à espiritualidade. Porque normalmente o imperador são pessoas que gostam de ter a última palavra. E a espiritualidade aqui diz, a partir do momento em que tu aceites a espiritualidade na tua vida, que não sejas tu a dar a última palavra, mas deixas a espiritualidade a dar a última palavra, tu tens uma excelente oportunidade no teu caminho. O ouro, o as de ouro fala-nos assim, uma prosperidade a todos os níveis. Familiar, monetária, saúde a todos os níveis. Mas basta que tu deixes de querer ter a última palavra e dares a última palavra ao universo, à espiritualidade. Vamos ver qual é o conselho do anjo. Temos um anjo. Pede. E diz-nos. Pede a nossa ajuda na tua situação. E nós vamos imediatamente trabalhar e te ajudar. Nós governamos todas as leis universais. Mas tens que ter a certeza, ou tens que entender, que tens a escolha própria para fazer as tuas decisões ou escolhas. Nós apenas esperamos pacientemente pelos teus pedidos. O que é que eu disse? Eu acho que o peixe que estamos a falar para o mês de maio é alguém que quer ter a última palavra, não dá muito valor à espiritualidade. E então a espiritualidade diz-nos. Acredita. Pede-nos. Pede-nos. E nós vamos imediatamente te ajudar. E a partir do momento em que tu pedis ajuda, tens o as de ouros. Tens a recompensa. Liberta-te de tudo aquilo que te está a bloquear a nível espiritual. E pede com o coração ajuda. E vais obter aquilo, a ajuda que precisas. Porque a espiritualidade diz aqui. Nós vamos imediatamente te ajudar, mas a escolha é tua. A escolha é tua. Tu tens o poder da escolha e de decisão. E eles apenas esperam pacientemente que tu aceites o que eles te querem oferecer. Mas para isso tens que abrir o teu coração, a tua mente, à espiritualidade. A nível de chakra, temos o chakra do coração. O verde representa o coração. E diz crescimento. Aqui depende de ti. Abrir o teu coração. Tal como eu ainda agora disse na espiritualidade. Basta abrir o teu coração. Pedires aquilo, a ajuda da espiritualidade. E tens o... Olha a mesma coisa. É o verde. É o verde. É o verde que tu tens aqui na espiritualidade. É o verde que tens no chakra. O crescimento. Algo novo. A prosperidade que tanto desejas. Basta abrir o coração. É o que te diz a espiritualidade. Por favor, para o chakra. Como podem dizer para o crescimento. Qual é a mensagem para peixes, para bem? Ou uma oportunidade. Ou uma oportunidade. Uma oportunidade que de certeza irás gostar. Porque o rei de copas representa a emoção. A emoção. É fazer algo com a emoção. É receber algo com a emoção. E este crescimento. Possivelmente. Vai te trazer uma emoção. Um preenchimento. Muito maior. Mas para isso vais ter que deixar que a espiritualidade te ajude. Trabalhe contigo. Para que torne a tua decisão mais fácil. Esta é tirada para o mês de maio para peixes. Aqui eu vou escrever. Por tudo o que está aqui. É oportunidade. Abre o teu coração para a oportunidade. Obrigada. Tchau. Tchau.